A venda era feita por WhatsApp. Depois da negociação e repasse de dados, o diploma escolhido era enviado. A polícia, por meio do JEIC de Anápolis, fez uma operação que faz parte das investigações contra o esquema criminoso. Tratos de uma investigação criminal contra um grupo de pessoas suspeitas de venderem diplomas falsos, diplomas de ensino médio, curso superior e até de pós-graduação, para pessoas que sequer estudaram, que frequentaram aquele curso. As pessoas contratam essas pessoas e, mediante o pagamento, esses diplomas são fabricados e entregues para essas pessoas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Anápolis. A polícia recolheu documentos e dois telefones dos investigados. As investigações continuarão agora com a análise de toda essa documentação e a Polícia Civil buscará elucidar de forma exaustiva. Em julho desse ano, a polícia prendeu em Morrinhos, envolvidos em um esquema de venda de diplomas. Um sistema foi criado por um programador e vendido para diversos estelionatários do país, que conseguiam fabricar os documentos falsos, que chegavam a custar 4 mil reais. Na semana passada, uma técnica de enfermagem foi presa depois de apresentar um diploma falso de enfermeira. Quem for pego com diploma falso pode responder criminalmente por falsificação de documento, se estiver atuando ainda por exercício ilegal da profissão. Mesmo sabendo das punições, é cada vez mais comum pessoas envolvidas nesse tipo de fraude. Em Goiânia, 80 servidores convocados para atuar em escolas e semês são suspeitos de apresentar diplomas falsos. Flávio Roberto de Castro, presidente do Conselho Estadual de Educação, reforça que muitas vezes algumas pessoas são vítimas de estabelecimentos que não têm credenciais para fornecer os diplomas. Daí a importância de confirmar a veracidade das escolas. É uma escola para funcionamento, ela precisa estar credenciada e autorizada os seus cursos no Conselho Estadual de Educação. Se ela não está credenciada e nem autorizada, todos os seus atos pedagógicos são inválidos. Além de procurar a polícia, as denúncias de instituições e outras fraudes envolvendo diplomas podem ser feitas nas redes sociais do Conselho Estadual de Educação e também no site goias.gov.br barra CEE barra. Nós damos a total transparência à comunidade. Então, a comunidade fica sabendo que aquele estabelecimento de ensino, quando ocorreu e já ocorreu, ele não tem credenciamento, logo ele não tem autorização. Então, vamos lá.